Então, pessoal, olha só que visual. Saímos ali do campo da mariquinha, né? E agora eu vou mostrar o cavalinho pra vocês. Vamos, Léo? Tá um dia bonito, sol entre nuvens, mas com muito vento. Então, ficava ficando muito fresquinho, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, Cefi. Não vou abrir a janela aqui, o vidro, porque tá muito frio. Tá muito vento. Lindos, né? Bem, pessoal, continuando aqui. Agora nós estamos indo pro campo em Cachoeira São Jorge, lá. Estamos voltando novamente até Ponta Gross. Aí eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui da vinha. Como que é o nome da vinha? Olha as casas aqui, pessoal. Esse é o bairro aqui. É um bairro, né? Sim. A gente falou ontem pra vocês. É porque eles também colocam nomes assim, né? Porque é difícil de você gravar, né? Sim. Ó, aqui que tem alguma estrutura, né? Alguma coisa ali desativada. Mas é bonito, né? Sim. Ah, eu fiquei encantada por aquele bairro assim. Pessoal, até chegar lá no outro camping, nós vamos mostrando aqui pra vocês mais um pouco aqui dessa PL vinda. Olha lá, ó. O armazém de ciros. Gente, é chum de bola. Tá falando pro Léo aqui que eu gostaria de morar naquela vilãzinha que a gente passou. O buraco do padre, né? Ah, tá. Esse lado. Mas nós não vamos porque é carinho pra entrar. Sim. Isso é linda, viu? Um pouco mais ágeis assim de tirar o forno. Já que ele passa ali do lado. Que bola. Olha só. Pessoal, olha. Esse aqui são os Campos Verais. Mindo, né? Olha pra lá. De lá que nós viemos, né, Léo? São aqui, né? Mais ou menos naquela altura. Uma pista de ciclistas. Ciclovia. Ciclovia. Aí estão. Olha que gostoso. Pessoal, aconteceu uma coisa. Um caminho, uma coisa igual. O que acontece com a gente, né, Léo? A gente esquece de desligar a mídia lá, de silenciar. E daí, não bastou a gente começar a gravar, né? Parece que... Ó, vai. Parece que faz de propósito. E agora não tem como nenhum, nenhum, Léo. Temos como desativar aqui, né? Então, vai ficando aí, pessoal. Ó, mais ciclistas. Ponta Grossa tá lá, ó. Tá, né? Ponta Grossa. E aqui... O próprio negócio serve. Ó, lá, ó. Ah, Ponta Grossa aqui. Olha só a cidade. Aqui pro lado do Léo. Deixa eu calar lá, pessoal. Lindo, né? Já deu pra mostrar mais ou menos aí, né? Pessoal, tive que voltar a gravar aqui. Olha que lindo. É que não dá muito bem, porque tá do lado do Léo. Após aparecem os prédios de Ponta Grossa. Léo vai achar o meu calcinho aqui pra parar pra vocês verem melhor. Pessoal, nós paramos aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Ó. Lá está o centro de Ponta Grossa. E aqui, pessoal, é uma fazenda... Deixa eu tirar aqui. Uma fazenda escola. Legal, né? Acho que quem se forma em agronomia, né, Léo? Isso. Olha lá, pessoal. E aí nós paramos ali pra filmar pra vocês. Lá está a impotência. O centro de Ponta Grossa. Centro e a cidade de Ponta Grossa. Pois é, pessoal, de manhã tava um friozinho, né, Léo? Sim. É que fresquinho. E agora já começou a esquentar, esquentar, esquentar. E assim tá sendo a nossa primavera. E aí, pessoal, já estamos aqui praticamente dentro da cidade de Ponta Grossa. Cidade bonita, né, galera? Sim. E aí, esse ciclo, né? Assim, o ciclista passou por nós. Acabou a ciclovinha. Ó, tem uma aqui, ciclovinha do lado esquerdo aí, Léo. Ó, tá vendo? É. Podia ir por aí. Ah, mas ali acho que é só pra... Uma caminhada. Não. Um rapaz passou aqui de bicicleta. Olha só o pessoal. Que estranho. Em 200 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a rua Valério Mônica, em direção a Matador, município. Alagados. O ciclista reclamou do Léo. Já falamos. É, pega direito, pega direito. Olha aquela turma de direção lá, pessoal. Linda. Então, Léo, o que foi que o ciclista reclamou de você? É, duas pistas. Ah, né? Eu tava na minha do canto, certo? Agora ali, a pista que eu tinha, não é pro ciclista. É. Eu tava na minha mão. Não tinha nem ao menos um acostamento, né? Por isso que eu falo, eu sou velho, mas não quero ficar velho gagá. Ele deve ter chamado de velho gagá. Não, ele também era velho. Ele era velho também? Então, eram dois velhos gagá. Dois velho. Ai, Senhor do céu. Ai, meu Deus. Senão, você tem que achar um mercado, Léo. Pelo amor de Deus. Olha lá o mercado, ó. Opa! Nós temos que fazer uma carninha. Qualquer um, até a gente passou vergonha naquela pogueira. Tem que ir, né? Tem que ir, né? Agora, só cuidar do pedestre aí. O pessoal me filmando aqui um pouco mais dos bairros de Ponta Grossa, né, Léo? Sim. O GPS sempre manda a gente pelo caminho mais longo. O Léo viu a placa lá, a chuveira de São Jorge. Mas, eu quis seguir o GPS e agora eu entendi. Perdão, Léo. Perdão. Você me perdoa? Me perdoa? É? Perdoa? É. Olha, pessoal, o Léo comprou a carne, né? Naquele mercadinho. Daí uns 100 metros, 200 metros pra frente tinha um atacadista, né, Léo? Tinha um outro mercadão. Olha o outro mercadão aqui. Ai, meu Deus. Ai, nós. Bom, eu não quis correr o risco do que aconteceu ontem, né, Léo? Sim. Aqui vamos. Não sabemos o nome desse bairro. Lledon? É. Ó, pessoal, ela nos trouxe aqui. Eu acho que aquela que tinha a placa, Léo, era asfaltada. Então, vamos voltar lá? É, pessoal, é nós sempre fazendo uma estrapalhada, né, Léo? Diga, Léo. Eu tava certo. O Léo tava certo. Pobre do Léo. Acho que aquela que a nossa falta é de cima, né? Ó, perdemos ali, Léo. Sim. Ó, perdemos ali, correndo entre as pedras e formando cachoeirinhas. Oi, senhores, por! Pessoal, eu acho que o GPS quer que a gente sofra, né, Léo? Sim. Acho que ele já, ela já, ela já descobriu qual é a nossa. E a gente adora se guiar nessas estradinhas de terra, né? Então, ela falou, eles não vão pelo asfalto. Vou colocar eles aqui na estrada de terra. O que você acha? É isso mesmo. Isso é. Então, vamos nós. Eu tô curtindo aqui a paisagem rural, mas eu tô achando que na asfaltada também tinha paisagem rural. Pessoal, pessoal, eu acho que em 600 metros, viria à direita. Pessoal, eu acho que tava certo. Olha lá a porta grossa. Vou tirar uma foto daqui. Eu acho que tava certo, pessoal, né? É pra essa rua de terra que eu não vi nenhum asfalto pra chegar até aqui, ó. E aqui entra pra ir pro camping. Então, vamos ver aí, pessoal, o que que vai dar isso aí. Léo tá tirando só a foto de ponta grossa. Olha que lindo. Tá uma ventania. E aí, pessoal, nós paramos aqui pra mostrar um pássaro que se chama tesourinho. Mas também vou informar aqui pra vocês sobre... Léo, que é raro, o pássaro. Estava bem pertinho de nós. Olha ali, ó. Passou em frente a pomba, não é assim? Olha lá, ó, pessoal. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Consegui tirar. Que lindos, né? Então, para aí, Léo, que eu tenho umas coisas pra cortar. Pessoal, enquanto o Léo tá tirando a foto dele... O Léo ama pássaro e o camping da mariquinha lá, pra quem gosta... Todos nós gostamos de pássaro, mas quem é aficionado por pássaros vai amar. Tem todo tipo de pássaro lá, né, Léo? Sim. E agora ele achou esses tesoureiros aqui. Pessoal, deixa eu falar sobre a estrada pra vocês. É aquela mesmo, né? É um trecho, assim... Mas são quatro quilômetros até a entrada aqui pra cachoeira. É... Complicadinho, né? Um terreno arenoso, cheio de pedras, assim... Pedrinhas, né? Pedras, né, Léo? Sim. Não pedras grandes, mas aquelas pedras. Então... E aqui vocês estão vendo, é esse tipo aqui, ó. Tipo um carreador, né? Então vocês estão sabendo aí já a dica, mas carro de passeio vem tranquilo, tá? E quem vem de moto, então, vocês sabem das dificuldades, fico esperto. Então é isso, pessoal. Vamos seguir. Vou mostrar aqui de novo. Tesourinho do pé. Ah, boa. Ah, boa. Eles vêm seguindo, eles estão afim de comer, não sei o que, essa plantação ali. Então, eles estão parados ali, você que afogentou eles. E aí, pessoal, estamos chegando ao destino. Aqui é o Campen, a cachoeira, o São Jorge. É algo assim. Então, depois nós mostraremos tudo o resto aí pra vocês. Principalmente a cachoeira, né? Ali está a recepção e o restaurante, deve ser. E daí, pessoal? Ó, aqui, ó. Estamos fazendo já nosso almoço, um macarrão, um licinha. E aí, Léo? Uma saladinha de tomate. Ah, é, a saladinha de tomate, está aqui dentro do potinho. Porque, dessa vez, a gente esqueceu, a gente sempre traz, né, Léo? Sim. A gente traz nossas vacinhas, traz o negócio de escorrer macarrão, a vasilha escorrer macarrão. Dessa vez, olha. Esquecemos. Esquecemos tudo. Ah, mas tem o pote ali, fazendo o pé. Tudo beleza. E, ó, pessoal, e aqui foi armado o todo, né? Que raramente a gente usa, hoje a gente teve a oportunidade de usar, né, Léo? Sim. E aqui, essa belezura aqui no camping, cachoeira São Jorge. É cachoeira São Jorge? Rio São Jorge? São Jorge. E assim, depois do almoço, nós vamos lá mostrar pra vocês. Vê? Esquenio. E olha só o rio passando ali, pessoal, ó. Olha o visual onde a gente vai almoçar olhando, né, Léo? Sim. Onde a gente vai ficar contemplando o dia inteiro aqui. Ó, pessoal, aqui é a área de camping, de barraca, tá vendo? Eles colocaram até essa cerquinha aqui e ali já tem um portãozinho que entra, mas o Léo optou que aqui tá bem nivelado, né, Léo? Sim. E aí a gente puxou a luz lá, ó. Tá vendo? Como hoje é dia de semana, só tem uma barraca lá, então não vai chegar mais ninguém, né, Léo? Não. E a gente só vai ficar até amanhã, então a gente pegou ali o poste dos campistas de barraca. e é isso. Depois a gente mostra mais pra vocês, mas aqui, se vocês terem uma ideia, já que lindo que é. Tchau. Tchau. Tchau.